Oi, my friends! Conforme o prometido, vim trazer pra vocês hoje a resenha do colar longo, strass, moda e casa à vontade. É esse colar aqui, na campanha 10, ele tá R$ 15,99. Eu peguei a cor verde, tá? Eu peguei na cor verde, ele tem cristal vermelho e verde, tá? É, que é o esmeralda. É bem bonito, my friends, ele tem strass, ele tem 45 centímetros e o regulador dele tem 12 centímetros. Veio assim na caixinha, ó, que sempre vem os produtos, né, da VON, e veio assim no saquinho mesmo. Eu ia fazer oinho agora, mas nem deu tempo, que eu tô na correria, tá? Mas vou fazer, já vou colocar aquela cor linda, furta-cor, sabe, do novo que tá aqui no canal já, do metálico? Então, já vou fazer, já vou pintar e já vou colocar no store do Instagram, lenecarvalho921, meu Instagram, tá? Vocês que estão inscritos aqui no canal, faça a forcinha de se inscrever no Instagram, porque lá eu já coloco adiantado várias coisas, tá? Então, ele é assim, vou mostrar bem pra vocês, com as pedrinhas em cristal verde, ó. Olha, que bonitinho. Ele tem o regulador, ó, e tem 45 centímetros, o regulador 12 centímetros. Vou colocar com essa blusinha ombro a ombro. Ela combina, ele combina, acho que vai combinar bastante com o cacharrel, talvez fique bonito. Vai chegar a minha cacharrel preta da Quintez, daí eu coloco pra vocês verem nos looks do Instagram, tá? Então, ele é assim, você pode regulá-lo, ó. Vou colocar. Vou deixar bem longo. Vou regular aqui rapidinho. Pronto, my friends, ele tem o strass pequeno, ó. O strass dele não... Vou levantar aqui, que vai ficar melhor, né? Ele... Eu vou chegar aqui mais perto, ó. Ele tem o strass pequeno, ó. Mas é bonitinho e dá uma brilhada leve, sabe? Não é feio. Não achei feio, achei bonitinho. Eu achei que o strass dele ia ser um pouco mais, sabe, largo. Mas é bem pequenininho e delicadinho, ó. Bem pequenininho mesmo. Mas mesmo assim é bem bonitinho, ó. Fica legal com uma roupa assim, ó. Você coloca, né? Mas eu não tô conseguindo enxergar muito o verde dele, my friend. Será que eu ponho errado? Olha, ele fica longo mesmo, ó. Não tô conseguindo enxergar tanto o verde dele. Ele dá aquele brilho dourado, mas não tô conseguindo enxergar o verde do strass, sabe? Fica bem discreto, ó. O strass dele fica bem discreto. Não é aquele strass chamativo, sabe? Que você vê assim, brilhando de longe, my friends. Mas é bonitinho, eu gostei. Vou usar com camisa, vou usar com brusa gola rolê. Vai chegar uma brusa da Quintez, dia 10 ou dia 11. Tem abertura de caixa aqui. Hiroshima, quatro citações. Tem vários catálogos, né? Que é vendido aqui no Brasil, aqui no canal. Daí, lá, eu também explico pra vocês como que vocês fazem, se vocês quiserem vender, né? Então, aqui, ó, ó, é bem pequenininho o strass, tá? Verdinho, é bonito, my friends. Vou tentar colocar novamente do outro jeito, tá? Olha, my friends, olha, ele é bem discratinho mesmo. Eu virei novamente, ó, a correntinha, ó. Agora apareceu mais o verde, o strass verde dele, ó. Tem que usar meus relógios, né, Avon? São tão lindos e eu esqueço de usar, acredita, my friends? Então, ficou legal. Eu gostei, principalmente com essa brusa ombro a ombro. Eu acho que vai combinar bastante com camisa, né? Igual a rolê, igual eu falei pra vocês. Mas, em geral, é bem bonitinho mesmo. Tem o strass bem pequenininho, ó. E, então, é muito fofo, my friends. Olha, agora deu pra ver bem o verde dele. Tava errado mesmo, eu tinha colocado meio torto, eu tinha colocado errado. Mas, agora, deu pra ver. Eu amei, gostei, achei delicadinho, bonito. Só queria que tivesse mais brilho. Eu acho que ele tem pouco brilho, né? Queria que ele, sabe, destacasse mais, assim. Mas, mesmo assim, não achei um preço caro e achei bem bonito. Só guardar ele com bastante zelo que ele não fica feio, né? Então, é isso. Essa foi a resenha do colar. Ele é metal banho dourado, tá? Ele é metal sem níquel. Pra quem tem alergia aí ao níquel, né? É bom a gente falar pra vocês. Tem na cor cristal, vermelho e verde, tá? R$15,99, my friends. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já se inscreve aí. Já deixa o seu like. Obrigada de coração. Pra quem está acompanhando o canal, vou fazer da mule, do brinco. Tem também pedidos pra mostrar os tamanhos das calças. Vou fazer também. E todos, todos os pedidos que vocês fizeram, também da paleta rosê. Desculpa que o meu filho tava doente. Eu não consegui entregar. Por causa desse motivo, meu filho ficou doente. E eu não consegui entregar todas as resenhas prometidas desse mês. Mas, vou seguir com outro mês, com muita resenha. Tô querendo pegar agora, na campanha 10, a calça bootcute. Que é linda, maravilhosa. Se eu pegar, eu vou fazer resenha pra vocês. Amo calça jeans, né? Tem uma coleção maravilhosa aí. Olha essa daqui, ó. Bootcute. Essa daqui, ó. Olha que linda. Espetáculo, né? Então, já escreve aí. Vou fazer agora do brinco Luma Zircônia e do Mule também, tá? Tchau, beijos. Obrigada de coração, my friends. Pra quem está acompanhando o canal, não esquece do like. Eu agradeço muito de coração. Tchau, beijos.